E faz assim, tá cuia, bala bala, não bando parar Continua, atarrachar, do jeito que tu sabe se achar Imagina sobre ele, vou te ensinar, não tenho festa Tu chega lá, me enlouquece, me pira os três Já senti o bruxo, teu nome é esse Tá no caminho certo, teu jeito de esperar E faz assim, tá cuia, bala bala, não bando parar E faz assim, tá cuia, bala bala, não bando parar A minha cara é festa na porta, me toca, me toca Eu vou acordar, as me deixam, não posso esvazenar Basta se me tocar, eu quero um marinho Basta se me tocar, eu quero um marinho Basta se me tocar, deixa eu dormir, deixa eu dormir Basta se me tocar, eu quero um marinho Basta se me tocar, eu quero um marinho Basta se me tocar, eu quero um marinho Basta se me tocar, assim vai ter pra eu E tem sangue, não bando o sol Uma luz tá ficando em bom A linda por cima é a minha da mão Tá inteligente, o que é que eu Eu sei saber o que é fazer E que bem, que é que não bastava fazer Eu vou te dar até neste momento Deu-se uma água pra me caer E eu quero descansar, eu tô falando a crise Eu já senti, sou uma olhada e uma missa Pra ser bonita, duvo muito sexo Eu vou te dar um barinho A minha foda, eu vou te dar um barinho Basta se me tocar, eu quero um marinho Basta se me tocar, eu quero um barinho Basta se me tocar, eu quero um barinho Basta se me tocar, eu quero um meu marinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?